Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram mensagem do governo que altera as regras do Rio Previdência e a concessão de benefícios por pensão por morte. A ideia é equiparar o regime de previdência dos servidores do Estado a dos servidores federais. As mudanças só valem para os benefícios que forem concedidos depois da entrada em vigor da nova lei. As principais mudanças previstas no texto do governo são a proibição do acúmulo de pensões por beneficiários e, para ter direito à pensão vitalícia, o beneficiário terá que ter no mínimo 44 anos, 2 de casamento ou união estável e o companheiro terá que ter recolhido no mínimo 18 contribuições previdenciárias. O texto prevê ainda a concessão do benefício por expectativa de vida para os viúvos com idade menor do que 44 anos. Por exemplo, quem ficar viúvo com menos de 21 anos de idade receberá pensão por 3 anos. Com idade entre 21 e 26 anos, pensão por 6 anos. Viúvo entre 27 e 29 anos, pensão por 10 anos. Entre 30 e 40 anos, pensão por 15 anos. E os viúvos entre 41 e 43 anos receberão pensão por 20 anos. Os parlamentares aprovaram emenda da deputada Cidinha Campos, que garante o pagamento da pensão em dobro para os dependentes dos agentes de segurança pública mortos em serviço. Se o governo não puder dar a essas famílias o básico para que eles tenham ânimo para sair à rua, para saber que por trás dele o governo do estado aposta no seu trabalho, confia no seu trabalho e protege a sua família, logo nós não vamos ter ninguém que queira CPM mais no estado do Rio de Janeiro. Outra emenda garante que os agentes de segurança pública ficam de fora das mudanças propostas pelo projeto. Nós excluímos os servidores da área da segurança, vai dizer polícia civil, polícia militar, defesa civil, agentes penitenciários e agentes do Degase. Esses servidores, eles se colocam o tempo todo e em tempo integral em situação de perigo, portanto são mais vulneráveis e devem ser tratados de forma diferenciada. Os deputados também acataram uma reivindicação dos servidores de manter 24 anos como limite para o recebimento de pensão para dependentes menores de idade que estejam estudando. Isso foi garantido agora no acordo que nós fizemos aqui em plenário. Esse acordo teve três linhas. Garantia os 24 anos, garantia que tenha tabela de pagamento, com a excepcionalidade do período da crise fiscal. E a terceira é que o deficiente não tivesse que ir ao Rio Previdência toda vez que o Rio Previdência a chamasse. E somente uma vez por ano. O deputado Zaqueu Teixeira aprovou uma emenda que permite que as pensionistas entre 30 e 40 anos possam trabalhar sem perder o benefício. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Se a pensionista tem entre 30 e 40 anos, ela só vai ganhar a pensão por 15 anos. Mas se ela trabalhasse, ela perderia automaticamente a pensão. Então a pessoa ficaria no dilema. Ou ela recebe a pensão, ou ela trabalha para sair da dependência econômica. E com isso ela não se prepara para a perda da pensão depois de 15 anos. Imagine que ela comece a receber essa pensão com 40 anos. 15 anos ela vai estar com 55 anos. Com 55 anos ela vai perder a pensão e não vai conseguir entrar no mercado de trabalho. Então essa emenda que eu fiz permite que ela não perca a dependência econômica nessas condições. Que ela possa trabalhar e se preparar para a perda da pensão depois do prazo da lei. A deputada Tia Ju quer alterar a lei que criou o programa Um Ar Para Mim. O objetivo é ampliar o benefício do auxílio-adoção aos servidores públicos comissionados que decidirem acolher uma criança ou adolescente. A proposta recebeu quatro emendas e retornou às comissões. O Armazém 18, em frente à rodoviária Novo Rio, na região portuária, poderá ser transformado em estação de barcas. É o que pretende o projeto dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Ramos, Luiz Paulo, Dr. Julianelli e Luiz Martins, aprovado em segunda discussão. A zona portuária vem sendo revitalizada. É preciso que dessa revitalização seja incorporada alguma coisa que beneficie a população como um todo. Eu tenho conhecimento que, por exemplo, no Pará, na revitalização da zona portuária, houve um espaço destinado à estação de barcas, transporte de massa. O porto em Liverpool, que já foi o maior porto do mundo, é muito grande. E, dentre outras atividades, contemplou também a possibilidade do transporte. Então, aqui, no Rio de Janeiro, região metropolitana, a zona portuária vem sendo revitalizada. E eu, ao longo do passo, todo dia, percebi a possibilidade de contemplar a população. Legenda Adriana Zanotto